Música Manda um salve aí fofão Obrigado né Música 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 Como é que a gente conquistou Não vai sempre achar Música 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 Como é que a gente conquistou E o que nós passa por cima do bagulho Música 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 O que é isso? 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 É a mais gata das gatas por atentação Seu corpo é envolvente, um jeito indiferente Cuidado com essa gata que ela só quer curtir A galera fala quando ela passa Cuidado com essa gata Ela só quer fazer um caude A galera fala quando ela passa A vere agissão, é a mais gata Para ser na comprar Então o aluno é pra dar Quando ela passa Sim, o aluno é pra ontem Não dá pra mais Música 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 Música